Nós vamos falar de solidariedade. O exemplo vem de Belo Horizonte e é sobre uma casa que oferece apoio a crianças em tratamento contra o câncer e seus familiares. Ambientes coloridos e alegres. Brinquedos de todos os tipos fazem a diversão da criançada e dão uma injeção de ânimo nesses pequenos guerreiros. O ambiente em nada lembra um hospital. E essa é a ideia. Na casa de apoio Padre Eustáquio, o objetivo é tratar a vida. Nosso objetivo aqui em nenhum momento é o câncer em si. E sim fazer com que essas crianças, essas famílias, elas tenham uma vida digna e muito prazerosa. A gente até fala que aqui é um lugar de alegria e realmente é. A instituição oferece moradia gratuita, serviços psicológicos e fisioterapia a crianças de Minas Gerais e de outros estados. Uma escola reconhecida pelo MEC funciona no espaço. O tratamento do câncer infantil dura em média de 2 a 5 anos. A doença afeta não apenas a criança. A família também sofre durante o processo. Por isso recebe atenção especial. Muitas vezes deixa um pedaço grande da família lá. Outros filhos, marido ou a esposa. Então eles desestruturam muita coisa nesse sistema familiar. E essa desestrutura é o que a gente tenta cobrir aqui da melhor forma possível. Então a gente tenta tratar isso de uma maneira familiar mesmo. O ambiente é uma mistura de acolhimento, solidariedade e fé. Voluntários, funcionários e acolhidos se tornam uma só família. Aqui a relação existente com a fé não é por acaso. A casa é fruto de um sonho. O idealizador do projeto sonhou com o beato Padre Eustáquio, que pediu a ele que cuidasse de crianças com câncer. Ele resolveu realmente acreditar que era possível fazer. Fez algumas pesquisas junto aos hospitais, junto às casas de apoio. E foi onde identificou realmente que existe uma necessidade de esse acolhimento para as famílias. Sonho que hoje vai além. Há dois meses, crianças com problemas de coração e de rins também passaram a ser acolhidos pela casa de apoio. O pequeno João Gabriel tem dois anos e precisa fazer hemodiales três vezes na semana. O acolhimento recebido aqui evitou 30 horas semanais de viagem. É muito cansativo porque quando a gente vem, a gente tem que sair uma hora da manhã, porque a hemodiales começa às seis. Então é uma noite que já não dorme. E ele sai da hemodiales também já cansado, né, porque o tratamento é bem puxado, né, para uma criança pequena assim. A casa de apoio Padre Eustáquio existe há pouco mais de três anos e vem transformando muitas vidas. Mas para isso, o apoio de outras pessoas é fundamental. A CAP, nós vivemos de doações, porque sozinha a gente não consegue fazer nada, né, precisa sempre. Não adianta um querer, é preciso que as pessoas se unam a favor de um benefício como esse para essas famílias que realmente necessitam. Dedicação que vale muito a pena, né. Obrigado.